O cenário atual de crise hídrica aqui no Brasil realmente não é nada positivo e os brasileiros estão sentindo o reflexo disso no aumento da conta de energia. Mas a boa notícia é que existem meios alternativos para gerar energia mais barata e mais sustentável. Um desses meios é a energia solar, que tem caído no gosto dos brasileiros. Veja só. A luz ficando mais cara, a tarifa de energia vindo mais alta, o que todo mundo quer é economizar. Algumas atitudes simples podem fazer grande diferença nessa hora. Só que de acordo com uma fintech aqui do Brasil, do setor de energia, o que as pessoas estão interessadas mesmo é na instalação de placas solares. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica, a ABSolar, o Brasil ultrapassou a marca histórica de 100 gigawatts de potência. E, por isso, entrou para a lista dos 15 maiores países com capacidade para energia solar. Um levantamento feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostra um crescimento de 13,5% no uso desse tipo de energia. Os dados correspondem ao período de agosto de 2020 até agosto deste ano. Diante desse potencial, a busca por financiamento para a instalação de painéis fotovoltaicos só aumentou. O interesse já vem aumentando gradualmente. Se intensificou muito mais agora, principalmente nesse ano, com a crise hídrica que está ocorrendo no nosso país. Então, é nítido esse aumento. As pessoas estão procurando, se informando. E a gente nota isso no meu financiamento solar. As tarifas estão altíssimas. Então, está afetando realmente no bolso do brasileiro que está buscando outras alternativas. É o caso de Dona Elisabete. Ela divide um terreno com seus dois filhos. Os três estavam sentindo no bolso o valor das altas tarifas na conta de luz. E, estudando o assunto, decidiram investir na energia solar. Pois é. Meus filhos foram os verdadeiros incentivadores. E eu comecei a estudar, pesquisar, ler. Então, resolvi realmente a vantagem. Tanto pela questão financeira, também pela questão ambiental. Com o uso desse tipo de energia, Elisabete e seus filhos já estão conseguindo economizar. Aí, agora, no inverno, baixou mais um pouco, né? De março até junho, a gente teve uma redução. A minha filha chegou até R$ 600, meu filho em torno de R$ 500 e a minha ficou em torno de R$ 280. Além de Elisabete, 90% das pessoas, quase que a totalidade da população brasileira, são a favor de gerar energia na própria casa. No ano passado, um projeto de lei do Senado propôs a criação de linhas de crédito com juros baixos para famílias de baixa renda conseguirem investir na energia solar. Para essas famílias, existe também a tarifa social, criada lá em 2010. A partir deste mês de setembro, inclusive, a lei passou a permitir a entrada automática de famílias menos favorecidas no cadastro da tarifa social de energia elétrica. Com o programa, consumidores são beneficiados com descontos na conta de luz.